Música 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 Hey baba wena Ay e ginyaka umana Mama shi ya huke Mama shi ya huke Aye mohimo wawuluke Mãe na ginyaka, mama shia nuke, mama shia nuke Ai papa wena, ai kiaziwa wakona yo, mama shia nuke uka Mama shia nuke uka Papa wena, kiaziwa wakona wama, mama shia nuke uka Mama shia nuke uka Yo nara mama shia nuke Na 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 Que rapta a búsqueda Suéltale, ué Mamá xia noque Mamá xia noque Mamá xia noque Mamá xia noque É o carro e capila Capila, o sonale no olhando e mochale mamá Mamá xia noque Mamá xia noque É o carro e capila É o carro e capila O sonale no olhando e mochale mamá O mamá xia noque Mamá xia noque É o carro e píla malé que le kemanshali É o carro e píla malé que le kemanshali Mamá xia noque É o carro e píla malé que le kemanshali É o fairly lógico e manshali Mama, she amou Mama, she amou